Willio press the buttons? Willio? Willio press the buttons? Você aperta o botão? Aperta o botão? Quem é o botão? Fala galerinha do YouTube! Dessa vez eu tô trazendo uma brincadeira de jogos! Aê, rapaziada! Não, e legal que esse vídeo agora vai ser totalmente exclusivo do meu que não é de like. É um vídeo gravado. Vídeo gravado! Esse aqui é mais um vídeo que eu tô gravando, que esse é um vídeo que ninguém... Ninguém! Ninguém gravou! Eu nem gravei esse mesmo vídeo hoje mesmo! Você pode ir pra qualquer jogo de videogame, legal, mas você só pode sair... Como é que é? Só pode sair, ser, de ligar, ou zero... Desligar, eu vou desligar! Caralho, foi uma criança que fez isso daí! Só pode sair... Só pode sair e se desligar o console... Qual que é a desvantagem? Se eu desligar... Ah, mas eu não entendi não! Eu acho que é outra coisa, mano! Eu acho que é assim, ó... Vamos botar uma... Como tá traduzindo tudo errado aí, eu acho que é tipo assim, ó... Você pode ficar em qualquer jogo, você pode entrar em qualquer jogo de videogame... Só pode sair... Se zerar! Se tu morrer ou se zerar o jogo! Não, porque se morrer, aí eu posso só tipo... Ah não, eu quero sair, vou me matar no jogo, aí eu saio pra vida real, entendeu? É... Então não tem graça! Só se zerar o jogo! Só se zerar! Mas qual é o jogo que você escolheu o jogo? Mano, porque eu já pensei nisso, tipo... No Resident Evil, tá ligado? Mas aí eu teria medo pra caralho! Eu ia ter muito medo! Tu só pode sair do Resident Evil, se tu zerar o jogo... Se eu vou... Não, mas qual que é o jogo que tu entraria e tu tipo... Sairia assim? De boa, de boa! E tu... Então, com certeza eu vou zerar esse jogo sem morrer! Porque se tu morrer no jogo, tu morre na vida real também! Que se é assim... Porra! Não, é porque se... Que eu não morro! Nenhum, mano! Não sou bom em nenhum jogo assim! Tem algum jogo que tá bom assim? Sei lá, Tetris você não morre, mas aí como é que você vai ser o Tetris, tá ligado? É, como é que vai ser o Tetris? Ou diversão ser o Tetris? E essa porra aqui, véi? O Antisex Tonight? E aí, mano? Ter o poder de curar uma doença generalizada, provavelmente salvando milhões... Mas... Você fica mortalmente doente depois! Aí não, né? Mano... Esse esquema aí de ficar... De ser altruísta... Tipo, salvar os outros... Me desculpe, mas não... Poucas ideias... Isso aqui é um bo... Você guarda esse... Você aperta o botão... E você usa o poder só quando tá no leito de morte, porque aí você vai morrer mesmo... Caraca! É, tipo, você vai morrer e você salva todo mundo com essa... É... Mas aí você... Dá o 31, salve todas! Vamos fazer isso, mano! Aperta, a gente faz esse esquema... Aperta, e aí eu vivo minha vida todinha... Aí quando eu falo, doutor, pode morrer... Aí eu... Não, vamos embora... Aí aperta... Aí cura a velhice e tu não morre... Você vai pressionar o botão, Ícaro? Você pode se teletransportar para qualquer lugar com a sua mente... Mano, isso aí é o meu maior sonho do mundo, doutor... Mas... Só o dinheiro que não economizar de Uber... Mas... Toda vez que você se teletransportar, você esquecerá quem você é... Ah, então foda-se... Ah, mano, isso é massa... Isso é da hora... Como assim, doutor? Parece um filme, velho... Mas tu vai esquecer tudo, qual que é a diferença? É verdade, eu vou esquecer que eu posso me teletransportar, então... Não, tu fala, tipo assim... Ei, André, eu vou aí na tua casa... Aí tu... Caralho, que porra é essa? Onde é que eu tô? Quem sou eu? Tá ligado? Não faz o menor sentido, doutor... Que porra é do caralho, que bairro é esse? O que é, mano? Que bairro é a preocupação do cara? Que bairro é esse? Olha a viagem que eu tava pegando, eu pensei, tipo assim... Eu vou... Sei lá, me teletransporto pra França... Aí eu vou ter uma vida nova na França... Mas provavelmente não, porque eu vou esquecer tudo... É... Não vou saber nem falar francês, nem porra nenhuma... Não, tu não vai nem saber como que eu... Tu não vai nem estranhar... Aí que tá, tu não vai nem estranhar estar na França... Porque tu não sabia que tu tava antes no Brasil... É, tu vai... Caraca, mano... Tu vai esquecer quem tu é, mano... É, isso é triste, isso é triste... Não, aperta não... Será quem você é, verdade? Ah, não, não é onde você tá, é quem você é... É quem você é... Não, exato, é quem você é... Tu só vai usar esse poder uma vez... Porque tu vai teletransportar e vai esquecer que tu tem o poder... Caralho, é verdade... Durante o apocalipse zumbi, você recebe três armas... Ou armas que garantirão sua sobrevivência durante esse apocalipse... Mas... Uma das armas ou revólveres... Será a causa de sua morte... Mas você não sabe como e quando... Ah... Não, é tipo... Eu acho que é que nem o Minecraft... Eu joguei recentemente com o Phelps... Que a gente jogou um que... Se você quebrava um bloco à mão... Ele tinha 15% de chance de explodir... Que... Eu acho que é porque não especificou... Tipo assim, se... Tipo, por exemplo... É... Aí tá falando... Durante o apocalipse total... Você vai garantir sua sobrevivência... Com as três armas... Só que eu acho que depois que tu sobrevive... Que tu vai morrer com ela... Mas não sabe quando... Porque não especificou, entendeu? Ah, então realmente é complicado... Ah, cura pela outra, mano... Se for exatamente depois do... Eu sobrevivei o apocalipse... Eu morro por causa da arma, tá ligado? A arma era... Uma arma feita de césio... É... É... É verdade, não... Então não aperta não... É verdade, não, não... Aperta não... Quero não apegar na arma de césio, não... É brincadeira... Não, a galera... A maioria não apertou mesmo, não... Você tem o poder de ler mentes... Deus me liga... Eu não queria... Já começa daí... Todo mundo que você usa... A partir... Como é, mano? Então pensará mal de você... Rapaz, eu acho que isso ainda não consegue com isso... Eu acho que isso é só fato... Tu tem dois poderes... Tu tem o poder de ler a mente... E o poder de fazer as pessoas pensarem mal de você... Tá ligado? Mas eu não queria ter o poder de ler a mente, não... Eu acho que é um dos poderes mais bostos que tem... É de poder ler a mente... Mano... Toda vez que vem esse negócio de ler mente... Eu sempre penso assim... Mano, será que vai ser aquele negócio que eu vou pausar e despausar... Vou escolher... Ou então vou ficar roubindo a mente de todo mundo? Vou pausar e despausar... Tu chega assim... Não, eu vou saber o que é que minha mãe tá pensando aqui... Aí minha mãe... Aí tua mãe tá tipo assim... Às vezes eu queria nem ter tido filho... Tá ligado? Tipo, e você tipo... Beleza, mãe... É, vai ser tipo isso... Por causa que pensaram mal de você... É, então... Não, 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 mano... Tá aqui aí... Aí o cara falando assim... Ave Maria... Tava aqui quase dormindo... Tive que gravar essa merda desse vídeo... Com meia um... Desse filho da... É aquela parada, mano... Você não sabendo das coisas é uma dádiva... É, não... A ignorância é uma benção... É uma benção de Deus... Aí é um monte de... Mas 65% viu... E olha que muita gente concordar em alguma coisa nesse jogo... É meio difícil... Pior que é mesmo, viu... Sempre é quase... Você é a pessoa mais cheirosa do mundo... Mas... Você não pode tomar banho... Ou tomar banho... Hã? Ou tomar banho nunca mais? Como assim? Você não pode tomar banho... Ou tomar banho nunca mais? Tá, eu não posso tomar banho definitivamente... Mas vou ser a pessoa mais cheirosa... Mano, não, véi... Porque eu só vou ser cheiroso, mano... Imagina, tipo... Ficar cheio de seroto nas partes... É verdade, né... Tipo... É, mano... Ficar cheio de seroto... Cheio de seroto... Os negócios aí... Tu é doido, né... Eu acho que tem gente que não sabe o que é seroto, véi... Seroto é tipo... Mano, seroto é tipo... A marca de sujeira muito grande... É, se tu pegar um... Sei lá, um leite de rosa... Passar no teu pescoço... Vai sair seroto, véi... Vai sair um monte, véi... Pode fazer... Não importa o quão banho que tu toma... Sempre sai um serotão, assim... Sai, sempre sai... Pior que sempre sai mesmo... Não, mas... Se eu nunca mais vou poder tomar um banho, véi... Não vale a pena, não... Porque tomar um banho é tão ruim... Não, mano... Pra que você querer ser a pessoa... Que objetivo é esse, mano? De ser a pessoa mais cheirosa do mundo... Eu prefiro não ser a mais cheirosa do mundo... E... Sim... E quem que vai dizer também, né... Tipo... Não, mano... Não, não, não... Não tem nenhum benefício em ser a pessoa mais cheirosa... Seu corpo vai acumular uma sujeira pegajosa... Sua pele ficará coberta com suor... Sujo... Que você exala... Mas por alguma razão... Todo mundo quer cheirar suas áreas mais fedidas... Carai, véi... Ei, não... É, queimou imundíssimo... Meu Deus do céu... É, querendo chegar... Cheirar o atroz dos outros... Que é cheiro... Não, é cheio de seroto... Cheio de seroto... Cheio de... Não, eu vou nem falar o que eu ia falar... Eu ia falar cheio de... Corta essa parte, hein... Era isso que eu ia falar... Era... Iga... Ai, doido... Eu vou censurar... Eu vou só deixar... Eu vou censurar... É, censura, pelo amor de Deus... Eu vou censurar... Eu não vou apertar, não... É, não, doido... O que que tu tá fazendo, maluco? Quase que eu ia botar a gente na roubada... Você tem tudo o que queria na vida e será feliz, beleza? Beleza... Mas a pessoa que você ama será seu melhor amigo e nunca o amará de volta... Eu vou ter tudo o que eu queria na vida e vou ser feliz... Só que a pessoa que eu já amo... Só vai ser meu amigo... Só vai ser a amiga minha, entendeu? Nunca vai me amar de volta... Porra, mas então é um paradigma, né? Isso aí, porque... Como é que eu vou ter tudo na minha vida sem a pessoa que eu gosto não vai me amar? É, doido... Isso é triste, mano... É, doido... Foi pesado, doido... Mano... É, tipo assim... É porque... É só uma parada que eu penso, mano... Eu vou filosofar... Eu acho que na vida você não pode ter as coisas tipo... Ai, mano, a minha vida é toda feliz... Que diabo é isso? Qual vai ser o... O sal da vida... O sal da vida é sofrer... Tem aquela... É, tem que ter uma pitadinha de sofrimento de vez em quando, entendeu? Ah, mas se bem que o sofrimento já vai ter, né? É, o sofrimento já vai ter... Porque você vai ter... Não vai ter a pessoa que você ama... Porra, mas... Acho que tem outros sofrimentos aí, né? Que dava, né? Acho que não precisa, não... Mas aí será que, tipo assim... Você... Desaparela... Não, acho que todo mundo... Todo mundo que você amar vai... Aí é paia, né? Caralho, tu nunca vai ter... Mano, tu vai ter que ficar com alguém que tu não gosta... Isso é... Isso é pesado, filho? Essa pergunta foi reflexiva, viu? Foi... Bateu lá no juízo e... Reflexiva? É que fala reflexiva? Foi reflexiva, foi bem reflexiva... Bateu no juízo e... Bateu atravessado, bateu atravessado... Foi, bateu atravessado... Mano, a gente não apertou nenhum botão até agora, velho... Tá! Acho que é isso aí, então, né? Pá, acabou... Tá acabando... Acabou... Vai acabar agora... Pera aí... Acab... Vai tá acabando aí... Acabou... A qualquer momento... Acabou... Acabou agora... Não... Acabou agora... Acabou? Acabou... Acabou... É, acho que acabou agora... Alô?